Nossa, imagina, imagina Eu tenho NASA pra acompanhar Eu tenho, de novo, Elon Musk Chega um cara totalmente disruptivo E é muito curioso, você falou assim O gênio da década, eu acho até modesto O gênio da década, eu fiz um livro Um dos livros Que eu escrevi Era sobre os maiores gênios Da humanidade 20 ou 25, nessa altura eu não me lembro Acho que são 25 E tinha dois ali Que eu considero apostas Ainda mais na época em que foi escrito Alguns anos atrás Um era o Steve Jobs Que eu acho que já merecia, mas é aquela coisa Em retrospecto, sei lá como é que vão ver Entendeu? E o outro era o Elon Musk, que era uma aposta total Naquela época, tipo, o cara tava começando A brincar de Falcon 9, entendeu? Era... Mas hoje? Hoje? Você olhar hoje? Eu acho que hoje é indiscutível Eu acho que hoje é indiscutível E assim, tem os críticos Tem o pessoal que fala Ah não, pô, essa turma aí Os fãs do Musk Não sei o que Não é uma questão de ser fã Eu acho assim O Musk, como todo gênio Ele tem idiosincrasias Ele faz grandes merdas Ele fala grandes besteiras Ele comete grandes erros E ele é punido rotineiramente Por esses erros Fuma um baseado no podcast Pô, vai a NASA lá Fazer inspeção Na SpaceX Ah, inventa que tem uns árabes Investindo na Tesla Vai lá, os caras tiram o cara Do comando da Tesla Então, quer dizer Ele é punido quando ele Mija fora do pinico Né? Isso é... Agora Você achar que o cara vai ser um gênio E ele Com a peculiaridade Que significa ser um gênio Porque é um cara que Ele tá fora da curva Do ser humano Da curva média ali Do desempenho humano Ele vai dar a bola fora Mas em compensação Se você olha O histórico E o resultado Ele pegou Pelo menos duas indústrias Altamente tradicionais E baseadas em lobby E pela simples força Da inovação Ele quebrou a coluna das duas Não de uma De duas De duas Da indústria automobilística E da indústria de fogueiros Não, de três, né? Petróleo É, pois é Petróleo, de três Não é só automobilística É verdade, é verdade Na automobilística Vem o petróleo E o torrebol Pois é Então assim E lobbies fortíssimos Lobies fortíssimos E com uma visão Extraordinária E ao mesmo tempo Muito cínica E aí você liga Com todo o resto Do comportamento dele Que assim Não adianta a gente apelar Pro espírito Positivo da humanidade Falar Não, olha Vamos abandonar o petróleo Porque não vai dar O planeta vai morrer Não O negócio é o seguinte A gente tem que fazer Um carro elétrico Que vai ser melhor Que o carro A gasolina Pro cara ter tesão Pessoal É pela gana pessoal Que ele vai trocar A tecnologia E a mesma coisa Com os foguetes Ah, não é esperar Que a indústria Não A gente vai fazer Um negócio De uma forma tal Que não vai ter competição Né A SpaceX Era acusada Pela China De dumping Porque eles Não acreditavam Que era possível Uma obra americana Fazer um foguete Mais barato Que o foguete chinês E como eles fizeram Com inovação Agora vem as cópias Agora vem as cópias Você viu, né Os chinês mostrando As cópias Igualzinho Da Falcon 9 Exatamente E tudo bem E tudo bem Eu acho que O próprio Elon Ele sabe disso Ele sabe que vai vir Todo mundo a reboque O que ele tem É a inovação Que dá ali 5, 10 anos Pra ele de frente E é uma baita De uma frente É uma baita De uma frente Por isso investir Tanto na Starship Eu acho que é o caminho Certíssimo, cara É E mesmo a NASA Você vê que a NASA Eu acho que a NASA Deve estar coçando a cabeça Falando Poxa, a gente tem que aprovar O veículo Que vai pousar na Lua E tem aqui Esse modelão Aqui da Blue Origin Tem não sei quantas Empresas juntas É clássico A gente sabe que funciona Esse seria o favorito Da NASA De jogar seguro Vamos jogar seguro Esse aqui E tem um louco Aqui do Elon Musk Que construiu uma pica Gigantesca Fálica No meio do Texas O cara faz o foguete Na tenda Bota lá Pra voar No meio do pó Do barro E a NASA Fala o seguinte Ela fala o seguinte Poxa, é óbvio É óbvio que o projeto Que faz sentido Pra mim É esse mais conservador Aqui da Blue Origin Mas se eu não botar um pezinho E tudo mais Mas não era tanta gente assistindo Você vê Você vê no canal da NASA Tinha 25 mil Nego assistindo Vem um lançamento Cara Teste Da Starship Um negócio que mano É só um protótipo Não tem nada ali É só metal E combustível E os motores É pra testar A parada Funcionando Mano É 100 mil 200 mil Pessoas assistindo Ao mesmo tempo É maluco Eu acho que o tesão É esse É que eles fazem A coisa aberta Você tá vendo O que tá acontecendo Isso aí É do caralho Instalando câmera E vendo 24 horas Ó, puxou mais um pedaço Ali do Super Heavy Tá empilhando No hangar E não sei o que mais Pô, isso é Absolutamente fantástico E absolutamente Apaixonante Por que que a SpaceX Você vai assistir Um lançamento De satélite comercial Como tinha Trocentos no passado Mas por que que te dá Um tesão de assistir O da SpaceX Porque os caras Põem câmera em tudo Quanto é parte do foguete Você vê tudo acontecer É, tem um foguete Que pousa de volta Que é uma coisa De Flash Gordon Que eu falo Meu, eu nunca imaginei Que eu ia viver Pra ver isso acontecer Então assim Tem todo esse aspecto É, ao mesmo tempo Inspirador e disruptivo Da SpaceX E agora todo mundo Ok, vai correr atrás E o E o Starship É aquela coisa Tem Oitocentos mil Modos Daquele negócio Não dá certo Só onde dá certo Se você Destilar ali A proposta Do Starship Tirando O fato E é um fato Importante De que ele É mais versátil Pra ser interplanetário Dependendo De reabastecimento Em órbita Ele é O Shuttle 2.0 Ele é o An espacial 2.0 Essa análise Eu tenho exatamente A mesma maneira De entender Do que você E da primeira vez Que tentaram Parecia que era bom E não era Então assim Pode dar errado Pode dar muito errado Ainda Pode O Starship Não vai precisar Fazer um pouso Dez pouso Sem pouso Não Ele vai ter que fazer Mil pousos Dez mil pousos Aí você vai começar A falar Ah tá bom Acho que tá funcionando Né E pouso Não é esse pouso Ah sobe dez quilômetros Cai de barriga Desce lá da órbita Quero ver Vem da lua Né Trinta e cinco mil Quarenta mil quilômetros Por hora E aí você pousa Ah Esse corte foi bem legal Hein Bom O vídeo na íntegra Tá aqui embaixo Só você ir lá Clicar e assistir ele Inteirinho Mas você também pode se inscrever Aqui no canal Ou assistir outro corte Da hora Tchau Tchau